Olá, seja bem-vindo ao curso de filo porífero e filo quinidário voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia no ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos na nossa aula sobre reprodução. Então primeiro vamos falar do filo porífera. Então a reprodução desses animais pode se dar por duas formas, a assexuada e a sexuada. Quando a assexuada pode ser em três maneiras. Quais são essas três maneiras? Por brotamento, onde a reprodução assexuada por brotamento consiste no surgimento de um broto no corpo da esponja que pode soltar e dar origem a um novo indivíduo. Ou fragmentação, que é por meio de fragmentação, a reprodução acontece com pequenos fragmentos que se soltam dando origem a novos indivíduos. Isso acontece devido a capacidade de regeneração que as esponjas possuem. Gemulação, a reprodução assexuada por gemulação acontece nas esponjas de água doce. No interior do corpo das esponjas formam-se as gêmulas, que são estruturas de resistências compostas por células indiferenciadas e protegidas por um inventório rígido. Então, esses são os três tipos da reprodução assexuada. Em outra visão, analisamos que a maior parte das esponjas são hemafroditas. A reprodução assexuada, então, se forma por meio de gametas, formuladas em células chamadas de gonócitos, e saem da esponja pelo ósculo, penetrando em outras esponjas por meio de correntes de água que passam pelos poros. Além disso, quando a gente fala sobre reprodução assexuada, lembramos que a grande capacidade de regeneração das esponjas permite que a fragmentação dos indivíduos se desenvolvem e se tornem outro organismo de esponjas, fragmentados por acidente ou propostalmente, partidas por criadores, em geral, dão origem a novos indivíduos. Então, pessoal, a reprodução assexuada, a maioria das espécies das esponjas, como a gente já falou, é hemafrodita, isto é, o mesmo indivíduo produz espermatozoides e óvulos, entretanto, a produção desses gametas ocorre em épocas diferentes. Então, uma esponja pode produzir óvulos quando jovem e um estágio posterior, mais tardio, passa a produzir espermatozoides. O inverso também pode ocorrer, muitas vezes, porém o indivíduo troca de sexo. Então, repetidas vezes durante a sua vida, ou manter o mesmo sexo ao longo de toda a sua vida. Como não ocorre hemafroditismo simultâneo, com o indivíduo produzindo os dois tipos de gameta ao mesmo tempo, não ocorre autofecundação nas esponjas. Os espermatozoides se formam de coanócitos, enquanto o óvulo pode se originar tanto de coanócitos, como de um tipo específico de amebócitos. Os gametas maduros da liberação para o ambiente através do ósculo e a fecundação ocorre na água. Em algumas espécies, os gametas masculinos penetram pelos poros de indivíduos que apresentam óvulos. Nesse caso, a fecundação é interna e ocorre no mesóilo. Tanto a fecundação externa quanto a fecundação interna, o zigoto se desenvolve e dá origem a uma larva livre nadante, que é nada livremente, ou seja, que não é sécio. Essa larva é liberada para fora do corpo da esponja-mãe quando com o fluxo de água ou é eliminada pelo rompimento da parede corporal. As larvas passam por um breve período de vida livre, nadando ou movimentando-se sobre o fundo do mar. Após esse período, elas se fixam a um substrato e se desenvolvem uma esponja adulta. Então, essa é a nossa reprodução das esponjas. E como será que é a reprodução dos quinidários? Vamos ver? A reprodução assexuada em hidras, pardas ou verdes, é em geral feita por brotamento também. Brotos laterais em várias faces de crescimento, comumentes vistos, ligados à hidra-mãe e logo se destacam. Então, a gente tem esse processo de multiplicação em que não ocorre variabilidade genética é propício nos ambientes estáveis e épocas favoráveis do ano, enquanto as hidras estão bem alimentadas. A hidra, então, é hemafrodita. Alguns testículos e apenas o ovário são formados, principalmente em épocas desfavoráveis do ano, a partir de células indiferenciadas existentes em seu corpo. Então, o único óvulo produzido é retirado do ovário, os espermatozoides são liberados na água e vão procurar o óvulo. A fecundação ocorre no corpo da hidra. O zigoto é formado e circundado por uma espessa camada quitinosa, de consistência semelhante ao esqueleto de quitina dos nossos insetos. E após certo tempo de desenvolvimento, o embrião, envolto pela casca protetora, destaca-se do corpo da hidra e permanece dentro da casca durante toda a época desfavorável. Assim, com a chegada da estação favorável, rompe-se a casca, emerge uma pequena hidra, que cresce até atingir a fase adulta, não a larva. O desenvolvimento, então, é direto. Lembrando também, pessoal, que no reprodutivo, alguns quenidários apresentam ciclo de vida polimófico, que é a alterância entre a fase de pólipo, que reproduz assexuadamente, e uma fase de medusa, que se reproduz assexuadamente. As formas medusoides produzem gametas a partir de células gastrodérmicas e liberam pela boca. A fecundação pode ser externa ou interna. O desigoto desenvolve-se em uma larva ciliada que fixa, originando um pólipo, que se reproduz por tipo de brotamento, denominado estrobilização, que dá origem a inúmeras medusas jovens. Estas crescem até a forma adulta, fechando o ciclo da reprodução. Então, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir, te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!